A Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, intensificou a barreira. Chegamos para reforçar o policiamento da cidade de Joselândia no domingo. E no dia de segunda-feira e no dia de hoje, terça-feira, a gente conseguiu, através das barreiras, recuperar duas motocicletas com restrições de roubo e furto aqui na cidade de Joselândia. Essas motocicletas foram pegas porque estavam sem placa e, após indagar os condutores dos veículos se eles tinham nota fiscal ou se saibam da procedência, eles não souberam informar. Aí, após a consulta, o sistema InfoSeg foi verificado que tinha essa restrição de roubo e furto. Inclusive, hoje, no dia 27, a gente conseguiu entrar em contato com a dona de uma pop vermelha, que ela é de Caxias, e que teve sua moto roubada e foi achada aqui em Joselândia, através do trabalho preventivo da Polícia Militar. Eu estou aqui de frente, a educadora aqui da cidade de Caxias, onde ela recuperou a sua pop. Você tem alguma coisa a dizer? Só tenho a agradecer a polícia aqui de Joselândia, os policiais, são guerreiros, que estão fazendo um excelente trabalho na cidade. Muito obrigada a todos. A gente agradece também e quero agradecer também a população, a cidade. A polícia não trabalha só, só trabalha que tiver a força da comunidade. Vamos denunciar, vamos deixar a polícia fazer barreira, para poder investigar. Eles não estão perseguindo motos de nenhum cidadão, apenas averiguando, e vendo aquelas motos que estão em situação gravíssima, é de roubo, suspeita, e eles vão averiguar. Quem tiver tudo ok, o seu cidadão vai sair com sua motinha de boa. Eles não estão aqui para perseguir. A Polícia Militar é nossos heróis, são os guerreiros que vieram para somar, ajudar a gente. Tem também aqui o marido da educadora. Que você tem alguma coisa a agradecer? Só agradecer só a Deus primeiro, né? A Deus. Sem Deus a gente não é nada. E é claro, o pessoal aqui, da guarda aqui, com certeza, que estão fazendo um excelente trabalho. Muito obrigado. São de parabéns, viu? Muito obrigado. E tem os guardas municipais também, que fizeram também um trabalho de auxiliar. Auxiliou a Polícia Militar, são ótimos guardas municipais. São pessoas excelentes. O nosso comandante Gomes, muito educadamente, deu a ordem para o nosso soldado Rodrigo, nosso guerreiro, dar entrevista, e falar sobre esse serviço que foi maravilhoso.